Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Hoje eu acordei e falei assim, bom, eu preciso de passar um botox, porque é semana que vem eu vou viajar, né? Não sei se eu já falei pra vocês isso, bom, tô deixando solto no ar aqui agora. Mas aí eu falei assim, eu preciso de passar um botox, falei isso já, né? Pois é, aí eu falei assim, por que não gravar um vlog, né? Fazer isso em estilo vlog, vlog de ano aí, bem básico mesmo, porque tinha gente querendo ver. Eu falei assim, então essa é a hora, então esse vai ser o vídeo. Então eu já peço pra vocês deixarem aquele like maravilhoso, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal. Então, bora lá pro vídeo. Ignorem a bagunça, finge que vocês não estão vendo nada no fundo, tá? Já vou mostrar pra vocês aqui o perfume, como que tá, né? Eu acho que tá numa coisa do último vídeo, breve vai ter um vídeo aí mostrando a coleção completa. Vamos ver, eu vou pegar o botox pra vocês. Ignorem a cama. Aqui eu guardo mais alguns baguncinhos, né? Aqueles perfumes nas caixas que vocês sabem. Esse aqui é o Nano Botox Repair, da Richie. Ó, aqui eu coloco minha toalha de secar os rostos, né? Depois que eu faço o meu skincare, que breve eu mostro pra vocês também. Vou usar esse shampoo aqui. Tá bom, esse aqui é da Extractus Premium. Não morar em beira de rua é horrível, porque é barulho toda hora. Sempre que você pega a câmera, é um barulho. Ontem mesmo alguém jogou a chave lá de cima, gente. Olha aqui, ó, que impressionante. A chave que, ó, agarrou no fio elétrico. Impressionante, tá? Agora não sai mais. Olha, aí tinha uns puto tentando tirar, jogando chinelo, jogando rodo, cachorro latino. Mas aí, né, eu pensei que ia dar curto-circuito e acabar a luz. Falei assim, pronto, agora os flotos se expultam e acabar com a energia daqui de casa. Mas nada aconteceu e eles ficaram sem chave. Não, agora vocês sabem que eu já tenho um filho, né? Pois é, gente, adotei as coisinhas deles aqui. Filho, vem cá, filho. Noah, vem cá, vem cá. Vem cá, Noah. Vem cá, Noah. Vem aqui, por favor. Eu tô te chamando. Vem cá, maracujá. Vem cá, mo. Olha a coisinha mais linda, gente. Olha que lindo. Esse aqui é o Noah. Fala oi. Hum, fica tá rindo. Olha. Esse aqui é uma cruz. Enquanto ele é mansinho, mas na hora que ele fica elétrico, pelo amor de Deus, tá? Olha. Tá? Tudo bom? Pois é. Agora pode ir embora. Vai lá brincar, vai. É só uma sombra. Sempre fica atrás. Ó, tá vendo? Todo lugar que você vai, vem atrás. Vem atrás, povo, vê que você tá vindo atrás de mim. Foi embora, mas ignora. Sempre fica atrás. Estou seduzindo? Nossa, que eu não vou colocar aí. Quer ver? Eu vou lá abrir o meu cabelo com esse shampoo aqui, da Extracto Premium, que eu já mostrei em algum vídeo de compras pra vocês. Não, olha como que ficou o cabelo. Só com o shampoo. Agora como é que eu vou desembarachar essa bagaça? Me explica. Eu já ignoro. Esse aqui é o sofá que a minha colocou um lençol pra... Por causa do cachorro, né? Então, ignoro. Tá roloso, ridículo, coisa feia. Mas a gente aceita, né? Porque... Fazer o quê? A casa dela? E essa mesinha aqui, que o meu pai achou aqui na frente. O pessoal da casa da frente jogou no lixo e vai lá e pegou. Mas é verdade. Ó, ignoro. Que a criatura tá aqui fazendo um almoço. Vou passar o Botox com o pente fino e deixar agir por 40 minutos. Ó, já usei uma vez há muito tempo. Tem um cheirinho assim, gente, de vinho, de chiclete. Nossa, você cheira muito, você fica doidão, porque dói a cabeça. Porque eu acho que com o Tencim é formal, né? Vocês falam aqui não, mas tem assim que a gente não é trouxa. Tem noção, eu abri o pote aqui, até o cachorro ficou doidão. Olha lá. Ele tá comendo a parede. Você não é viciado, então assim, não tem problema. Não sei o que que tem, não. Noa. Noa. Olha esse movimento do cabelo duro. Ah, lembrando, ele manda secar 80% dos fios com a merda do Botox. Só que eu não vou secar, não, porque eu não sou obrigado, eu quero acabar isso rápido. E vou passar assim no cabelo de equitamento. Só passei a toalha e pronto. Manda aplicar com o pincel, só que eu não quero aplicar com o pincel, vou aplicar com o pente. Entendeu? Você segue a instrução se você quiser. Aí cada um aplica do jeito que você acha melhor. Tá bom? Eu vou aplicar direto aqui do pote mesmo, que eu não tô afim de separar hoje, não. Mas é bom você colocar num pote uma quantidade que você for usar e depois passar no cabelo. Eu já vou aplicar aqui direto mesmo, porque, amigo, não tem essa não. Mas não pode, tá bom? Mas é assim, ó. Vou mostrar aqui só o básico pra vocês. Depois eu vou prender, né, o cabelo. Mas eu vou mostrar como é que eu vou aplicar. Eu vou passar assim, ó. Ai, mas tá errado. Caguei. Cada um passa do jeito que quer, né? Aí eu passo assim, ó. Depois vai ficando molinho. Melhor você pegar uma luva, gente. Eu não tenho luva, porque minha mãe vai ficar arrendendo uma caralha, né? Ai, meu Deus. Aí é assim, ó. Eu passo assim o fio todo. Só que não pra passar muita quantidade, tá? Depois que eu passanei todo, eu vou mostrar pra vocês. Ai, meu olho. Bom, gente, ó. Tô passando assim. Tem mais cabelo no pente do que na minha cabeça, né? Mas quem tem cabelo grande, acho que cai assim mesmo. Passei de um lado. Aqui, ó. Tá vendo? Tá bem embaixo. Não me sinto de ficar branco, tá? Tem que ficar... Até parecia que não tem nada. Só uma olhadinha. Só uma. Ó. Tá vendo? Nossa, e o olho arde bastante. Não respira pelo nariz. Nem tudo. Meu, ele tá ardendo, ó. Tá ligado a gramejar. Arde muito. Tá ligado a ventilador ali. Agora eu vou colocar, é... Quarenta minutos. Ó. Coloca quarenta minutos. Esse pode dar de trinta a quarenta, né? Vale como você quiser. Vou tampar ele aqui agora. E depois volto com vocês aqui, tá? Pra pra ele lavar, secar e preixar. Ou tanto que caiu. Olha. Ai, que horror. Coloca uma sacola, uma touca. Coloca uma touca pra cima. Meu Deus. Tá queimado, arrependido. Olha. Gente, agora vocês já podem ir pra rua. Né? Se sentir assim, plane. Não é pra mim, tá? Fica quarenta e cinco minutos. Não é pra mim. A vida da pessoa. Quer dizer, do animal. Ai, bom, gente. Eu esqueci de comentar com vocês, né? Que eu quebrei um perfume, sério. Tava lá na minha avó tomando banho. Porque aqui acabou a água, ó. Aí um decente desse daqui, ó. Caiu. Do lolô de cacharrão. Aquele bem antigo. Que eu tinha ganhado. Que a menina mandou com um perfume pra mim. Aí o lolô de cacharrão. Quebrou. E foi pro saco. Né? Nó. Quase que eu chorei, tá? Porque é um decente daquele perfume mais antigo. Não é desse que eu tenho aqui, não. Não é esse daqui. É o outro mais antigo. Aí quebrou. Então, pra minha decepção. Foi-se embora. Mas, enfim. Esse perfume aqui já tá acabando, ó. Tá vendo, ó. Eu até fiz um vídeo recentemente pra vocês aí. De que eu fiquei desiludido. Mas o perfume é gostosinho. E quem quiser conferir, vai lá. Porque, ó. Já tá acabando. Acaba essa semana. E os perfumes estão assim, ó. Agora que eu já lavei o cabelo. Eu vou finalizar com esse produto aqui da Truss. Que é o uso obrigatório. Eu já mostrei pra vocês em vídeo. Já fiz até uma resenha. Bem basiquinho. Aí eu vou passar só um pouquinho assim na mão. Tá vendo? Aí eu espalho. No cabelo todo. Se seu cabelo for anelado, o Botox vai deixar seus cachos bem abertos. Vai ficar muito bonito. Bem soltinho. Agora, se você já gosta dele mais liso, né. Do cabelo mais liso. Você pode passar a prancha. Que seu cabelo vai ficar bem alinhado. Isso não é um alisamento. Não é progressivo. Nem nada disso. Só é o que? É um Botox pra dar uma alinhada nos fios. Deixa um aspecto bem mais assim. Saudável. Digamos assim. Olha como que minha mão ficou enrugada. Olha. Gente, coloquei o espelho aqui, ó. Na cozinha. Peguei o secador de mãe. Porque o meu queimou. E... Eu só bato o secador. Não se assuste. É assim que fica o meu cabelo sem definição. Olha que tristeza. Né. Tá parecendo o cabelo daquela mulher de American Horror Story? Aquela ruiva. Nossa. Agora eu vou passar essa prancha aqui da Taife. Que é a minha favorita. Porque é a única que eu tenho. E eu gosto dela, tá? Ela deixa o cabelo super assim... Alinhado. E eu... E eu faço isso sempre escutando música, né? E te convencer de mim. Eu entendo querer mais. E afundo seguindo pessoas que eu odeio no meu celular. Eu quero ser meu. Me quero mais bonito. Ó, agora eu... Que eu acabei os... Os lados. Eu tiro. Bom, gente. Então é isso. Foi o resultado, ó. Depois que eu passei a prancha, tá vendo? Ficou bem soltinho. Ai. E o cheiro é divino que fica no cabelo. Fica por muito tempo aí, tá bom? Agora pra dormir é um sacrifício. Quem tem luz de cabeça. Tem hora que eu acordo assim, ó. Como eu ia até inchado. Por causa do meu problema na vista com óculos, né? Tenho até que olhar isso. Mas enfim. Eu finalizei. Vou finalizar com esse óleo aqui da Recher. Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Só coloco só um pouquinho na mão mesmo. Nossa, coloquei muito. E faço assim, ó. Ai, o cheiro é muito bom. Parece um cheirinho de laranja. Algo bem cítrico. Um suvaco. Tem que agarrapar. Nossa. Eu gosto de deixar ele mais ondulado assim, ó. Porque depois ele vai se desfazendo, né? Ó. Olha que perfeição. Um cabelo pantene. Sem pantene. Tchau, gente. Bye. Tchau, 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 pessoal. Bye. Deixa aquele like maravilhoso. Se inscreve aqui nesse canal se você não não é inscrito. Compartilha esse vídeo pra quem... Porque para. Porque esse tem uma novidade, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye. Nossa, esse sim, mas tá possuído. Tá. Que coisa fofa. Bom, então foi isso, né? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye.